Já tem ataque, as pessoas vão usar vocês como uma arma, como uma ferramenta para proliferar muitas vezes calúnia, difamação, mentiras, fake news, você é a principal vítima, o hábito está sendo atacado aí e eu quero explanar para vocês algumas situações que estão acontecendo aqui em Jaciara, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leão das Leitão, tá? Pessoal, antes de tudo, se possível, algo que nos ajuda muito se inscreva aqui no nosso canal, principalmente agora que é muito importante, a gente vai esclarecer muitas coisas aí vamos falar sobre a política aqui municipal já, que estamos aí no leitoral, então as coisas se inflamam mais então, já se inscreva aqui, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e dá um like para a gente aí e pode dar sua opinião sobre esse vídeo aqui também, beleza? Pessoal, eu assisti uns pedaços aí, mandaram para mim uns pedaços aí da live do Abo que ele gravou aí falando sobre situações do governo dele e ataques, mas eu quero falar sobre esses ataques aí, né? Que pessoas aí de grupos adversários, né? Todo mundo sabe que sempre acontece isso aqui em Jaciara, é normal é ele falando, né? Sobre essas pessoas, que são pessoas covardes, não sei o que dá conta que ele foi denunciado aí pela Câmara Municipal, né? E outras entidades aí, pessoas seja lá qual for, aí ele falou lá que, é... ele falou lá que no passado aconteceu essa mesma coisa que... Ah, os prefeitos não foram denunciados, claro, todo mundo sabe que a maioria dos vereadores decide às vezes o que eles fazem e o que não fazem, né? Então são decisões deles aí, pô, pra ver que você tem um grupo maior ali, né? Mas, ah, é o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês, tá chorando sobre esse negócio que eu fui denunciado que não sei o que, tive que fazer, tive que priorizar isso e aquilo mas quando o senhor lá atrás falou que era, que era um futuro diferente então quer dizer que o futuro diferente tem que ser diferente de fato, não só ficar em palavras, né? ou seja, então você queria repetir o que os gestores passados fizeram, né? e ficar impune com seus adversários se o futuro é diferente, então você não tinha que repetir esses erros só estar respondendo, né? e essas pessoas que estão fazendo isso aí, todo mundo sabe, isso aí não é novidade, né? são hipócritas, estão loucos para voltar voltar para a prefeitura, para mamar, né? para abusar, para se enriquecer, isso aí é fato, isso aí é notório, todo mundo sabe Ah, Leondas, coloca esses vídeos aí lá no seu canal, lá nas suas redes sociais e tal pessoal, eu não vou entrar nesse jogo não é dessa forma que a gente faz política nós cobramos, nós recebemos cobranças aqui da população e mostramos assim como a gente mostrou aquele buraco que o DAIS, aquele serviço que o DAIS fez lá na Itatinga não sei nem se arrumaram ainda dessa forma que a gente faz, a gente cobra, a gente mostra a cara, a gente conversa, a gente dialoga a gente não faz este tipo de coisa, né? vocês podem ter certeza que quando sair um vídeo nosso, vai estar lá eu sou cidadania, alguém ali vai estar identificado você entendeu, pessoal? então é importante vocês terem esse discernimento esses ataques aí, existe dos dois lados o hábito está se colocando como vítima mas existe dos dois lados, assim como eu já vi vídeo aí atacando outro grupo também, vai ser isso vocês vão ver isso agora mais ainda, né? isso na pré-campanha, isso vai acontecer muito mais nas outras aí na campanha de fato, né? quando você estiver já tranquilo pra pedir voto e tudo mais podem esperar sobre isso aí, pessoal e vocês irão ser a ferramenta pra esse pessoal alavancar essas fake news e calúnia e tudo mais isso aconteceu nas eleições passadas tanto o grupo do Apo quanto o outro grupo e por assim vai, não adianta querer se vitimizar agora você ganhou com a narrativa de querer ser o futuro diferente então você está sendo cobrado é isso! está sendo cobrado, meu amigo isso é fato, então isso vai acontecer, né? eu também já fui vítima aí agora, né? logo, logo eu vou falar sobre essa questão aí fizeram uma calúnia de informação aí mas a gente está entrando aí com uma ação contra e vai ter que responder, é isso é isso por isso que eu acho importante vocês, né? as pessoas, né? os cidadãos tomarem cuidado porque vão usar você, né? como uma ferramenta de proliferar mentira fake news, calúnia de informação e vocês vão acabar sendo processados, gente tomem cuidado com o que vocês compartilhem às vezes tem muitas verdades nos vídeos ali mas durante aquela... dentro daquelas verdades, né? na verdade são meias verdades e existe uma mentira de uma calúnia que você pode até estar respondendo então oriente seu pai oriente seus avós oriente seus filhos para que tomem cuidado não entrem nesse jogo nessa guerra política não entrem nessa guerra política a gente entrou para fiscalizar o executivo legislativo não foi para participar dessa guerra política então vocês não vão ver nas nossas redes sociais esses vídeos que estão rolando aí no WhatsApp não vão ser ferramentas, né? para sustentar aí uma narrativa política socialista que existe em Jaciara socialista, né? não vamos fazer parte disso não iremos fazer parte disso então não adianta nem mandar esses vídeos aí para nós aí que não iremos publicar esse tipo de coisa tá? quero que vocês fiquem conscientes disso e fiquem de olhos abertos pessoal fiquem de olhos abertos vamos mudar Jaciara vamos transformar Jaciara mas é um processo a longo prazo e tem que ter a colaboração e conscientização das pessoas também, né? isso é importante isso é muito importante tá bom? a gente vai estar gravando mais vídeos aí falando sobre isso aí tudo mais, né? vocês podem esperar aí vai ter ataques dos dois lados vai ser um atacando o outro mesmo isso é normal e um se vitimizando mais que o outro também tá bom? e um se vitimizando mais que o outro também mas você é a vítima você é a principal vítima deles eles não estão nem aí né? você é a principal vítima deles então tomem cuidado com o que você vai compartilhar tomem cuidado tá bom? tomem cuidado porque você vai ser uma ferramenta para eles e nada mais isso é a verdade tá? então sempre fica atento aí né? dá a sua opinião tranquila mas sempre fica atento aí eu não estou falando para vocês não compartilhar estou falando para vocês compartilhar é conteúdo seguro porque vocês podem estar respondendo por isso tá bom pessoal? muito obrigado se inscreva aqui no nosso canal a gente coloca muita coisa lá no nosso Instagram que vocês não seguem também lá no Stories lá no Feed então é importante vocês estarem seguindo nós em todas as redes sociais beleza? valeu! SAGO!